A respeito do homem contemporâneo. Existem muitas formas de nós falarmos sobre o homem contemporâneo. Eu vou aqui escolher uma delas, vou arrumar aqui a minha imagem só, gente, para não ficar me desconcentrando. Eu vou escolher aqui uma delas e nós vamos seguir uma linha de raciocínio, mas já sim com esse entendimento de que nós nos estudamos a exaustão. Existem várias vertentes filosóficas, científicas, psicológicas, nesse estudo do homem contemporâneo. E nenhuma delas pode se dizer exatamente equivocada, cada um com seu ponto de vista, mas a gente precisa entender que o objetivo aqui de uma universidade de almas, onde se estuda filosofia, ciência e religião, se estuda com um propósito, que é o propósito do autodescobrimento, da transformação moral, da reforma íntima, da individuação, são formas de se dizer, diferente de se dizer, que é esse o objetivo de realmente nos tornarmos inteiros. Então, a partir daí, eu vou trazer essas questões do homem contemporâneo pela ótica que é muito trabalhada em Joana de Ângeles e sua série psicológica. Mas, lembrando que o principal, quando a gente for refletir sobre essa aula, sobre esse encontro, é nós nos colocarmos dentro desse lugar. Nós entendermos que o ser humano contemporâneo somos nós, não é só o nosso irmão lá fora. E aproveitar o que a gente está aprendendo, do ponto de vista intelectual, para realmente, através da razão, do coração, colocar em prática os ensinamentos da doutrina espírita e os ensinamentos como um todo. Aqui, algumas sugestões de leitura. Hoje, a gente falou um pouco do homem integral. Falou um pouco porque eu deixei para vocês como sugestão. E eu acresci aqui a crise da modernidade e a proposta psicológica de Joana de Ângeles, que está no Refletindo a Alma. Lá, em 2011, esse livro foi escrito através de um capítulo que o Gelson nos traz também algumas considerações que eu vou usar aqui. Mas, lembrando que, seja no Pentateu, seja na obra de Joana ou de André Luiz, nos escritos de Emmanuel e assim por diante, a dinâmica do que nós devemos fazer enquanto seres espirituais encarnados aqui na Terra é a mesma. É nos descobrirmos, é aprendermos a desenvolver a lei do amor, é aprendermos a realmente praticar a caridade, a trabalhar os nossos instintos atálicos, as paixões, o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Então, dessa maneira, cada um de vocês vai achar uma forma, uma literatura através da qual vão se identificar mais. Mas, lembrando que o objetivo maior é aprender a desenvolver a lei do amor, aprender realmente o que é o amor, o amor divino que já nos embala e que desde sempre é estar conosco. Então, aqui do Refletindo, eu trouxe algumas considerações. Do ponto de vista social, nós vivemos, então, a sociedade pós-moderna, que numa linguagem econômica é chamada de pós-industrial. Até aí, quem conhece um pouco mais das questões históricas e filosóficas, a gente sabe que já existe alguma discussão em relação a datas e a nomenclatura. Não é o nosso propósito aqui. Nosso propósito é a gente entender realmente o que nós estamos fazendo conosco e com os nossos irmãos. A sociedade pós-moderna, ela vai ter... Diga, Regiane. Acho que o slide não está em modo de apresentação, não está passando. Ah, ele está em modo, mas não está passando. Então, eu vou fazer de novo. Espera aí, eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo. Quer dizer, para mim, está em modo de apresentação. Deixa eu botar de novo em modo de apresentação. Aí, vocês me dizem se... Não. Não está passando? Não, não. Está passando. Está. Não está em modo de apresentação, mas tudo bem. Agora não está em modo de apresentação, mas está passando. Está passando. Está passando. Agora nós estamos no azulzinho do Refletindo a Alma. Isso? Isso. Vou tentar modo de apresentação, se não, daí vocês me avisam e a gente continua nesse aqui, tá? Está ok. Vamos ver se vai depois desse. Como um tinha movimento, talvez tenha trancado. Então, tem para nós nos datarmos, essa sociedade pós-moderna, o início simbolicamente lá com a primeira bomba de Hiroshima. E o principal, aí, quando a gente traz, o que acontece, então, com essa sociedade que somos nós? Uma falta de identidade generalizada, esse vazio existencial, o nilismo, o individualismo, a valorização extrema da imagem sobre a realidade, uma época do hiperreal, a gente vai conversar um pouco sobre isso, onde a imagem é melhor, mais viva e mais importante que o real. Quando se traz isso, a gente pode lembrar daquelas propagandas ou do Instagram, enfim, de lugares onde se tem ali um mundo que não é real. Se eu tomar aquele refrigerante, eu não vou me transformar naquela pessoa da propaganda ou se eu comer aquela margarina, estou trazendo propagandas aqui do Brasil, a minha família não vai se tornar aquela família feliz, mas a gente, às vezes, confunde isso e piora a nossa sensação de vazio pela perda de valores reais. Então, agora vamos ver se eu consigo aqui passar o próximo. Passamos para o próximo ou ainda ficou no anterior? Infelizmente, não. Está no anterior. Está bom. Agora está ok, não é? Como a Severa Joana de Ângeles, isso? Não, ele continua no refletindo a alma. Sabe como é que faz? Você tem que ir em apresentação de slides. Mas está como a Severa Joana de Ângeles, olha. É, isto, como a Severa Joana de Ângeles está ali, não é? Sim, está certo. Vamos indo, eu só vou tirar do modo apresentação. Agora está certo, como a Severa. Está bem. Então, a Joana de Ângeles vai trazendo essa fala, então, é lá do livro Refletindo, né? Que nós vivíamos antes essa época de hipocrisia, de uma falsa moral que ia mascarando os nossos erros, um tabu, superstições. E nos levando, então, a desagregar nossa personalidade. A nos tornarmos personas, única e exclusivamente, máscaras, simulacros do que nós somos na realidade. Mas os hábitos foram mudando e muitas coisas mudaram junto com isso. Antes existia uma grande repressão e se passou, então, por uma grande permissividade. Mas aí o que aconteceu? Outros padrões comportamentais, outros valores de massificação chegaram. E, de novo, o homem perdido em si mesmo, né? E daí chegou o outro modismo e esse desequilíbrio com comportamentos extravagantes que até agora a gente vive ainda. Então, nós trocamos, enquanto homem contemporâneo, de conduta, mas não nos renovamos de uma forma saudável, no sentido de viver a vida e de experimentá-la e de encará-la. Assim, a gente chega, então, a esse momento onde nós temos um grande e inimaginável voo de conhecimento, de tecnologia. Nós conquistamos a Lua. Essa semana agora temos fotos lindas e incríveis mesmo do buraco negro. Conquistamos o mundo, tecnologicamente falando. E nós? Como é que ficou o nosso mundo interno? Então, o ser humano debate ser surpreso nessas águas durmas da inquietação e do sofrimento. E constata que milênios de cultura e de civilização que alargaram o horizonte do entendimento não solucionaram os grandes desafios da emoção. Então, existem glórias da mente e abismos de sombra e de sentimento. Eu vou, eu pretendo, depois que a gente deixe um encontro mais dialogado, mas algumas questões teóricas acho importante trazer. Até porque é muito dentro disso que Joana trabalha a questão do homem contemporâneo. E, de forma alguma, a gente deve pensar que toda essa conquista tecnológica não tem valor. De forma alguma. O que acontece tem grande valor. E é muito importante. Não estaríamos aqui conversando nesse momento se não fosse uma das grandes conquistas tecnológicas do homem pós-moderno. Mas o que acontece, e isso já trazia lá na Revista Espírita, Kardec trazia quando falava das fases do espiritismo, e a fase que ele entendia como a última fase de grande transformação moral e que ele previa que já houvesse acontecido, mesmo que após o desencarne dele, ainda não ocorreu. Então, existe uma grande discrepância entre o que nós sabemos e o que nós conquistamos do ponto de vista material, cultural, tecnológico, e a nossa conquista interna, as nossas conquistas morais, a nossa autotransformação. E existe uma grande dificuldade de nós, espíritos encarnados, de assumirmos essa discrepância. E a gente fica, então, fazendo jogos figurativos de que realmente nós evoluímos o tanto que nós podemos. E aí existe o grande trabalho, então, com o homem interior. Como a gente pode lembrar aquela frase de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. E é aí que a gente deve, então, aprender a trabalhar. Aqui, eu trago uma citação do Zygmunt Bauman, que trabalha muito essa questão da realidade líquida e nos traz à luz da consciência e um viés não espírita, esse comportamento do homem na sociedade. Por vezes, a gente traz como essa troca da sociedade do controle pela do desempenho. Existem filósofos que falam também em uma sociedade do cansaço. Então, termos para o lugar onde nós estamos nesse momento não falta. É um lugar, generalizando, claro, porque também existem conquistas internas, mas é um lugar de vazio, de solidão, onde os índices de depressão, de suicídio, de doenças mentais são realmente alarmantes. E Bauman traz essa consideração quando ele fala da realidade líquida desse mundo onde o hiperreal está sempre presente e onde nós, confusos com os nossos valores, nós acabamos nos tornando deprimidos por achar que a nossa vida não é como a vida daquelas pessoas das propagandas ou do Instagram e assim por diante. e não estou também fazendo uma crítica às mídias sociais, mas sim uma crítica à forma como nós as usamos. Nada em excesso. Então, o problema não é o que está à nossa disposição, é como nós usamos as coisas que estão à nossa disposição, pois elas deveriam nos servir. E nós, nós acabamos escravos dessas ferramentas que podem ser tão úteis. E aqui eu acho interessante porque o Bauman fala na compra e no consumo e amplia isso. Porque nós, dentro do espiritismo, podemos pensar, ah, mas eu não estou nessa seara de compras enlouquecidas e de consumos, enfim. E já tenho uma certa consciência a respeito disso. E que bom que nós temos, mas olha o que ele fala. O arquétipo dessa corrida particular, em que cada membro de uma sociedade de consumo está correndo, tudo em uma sociedade de consumo é uma questão de escolha, exceto a compulsão da escolha. A compulsão que evolui até se tornar um vício e assim não é mais percebida como compulsão. Tudo é atividade de comprar. Até aí tudo bem, né? O que quer que façamos e qualquer que seja um nome que atribuirmos à nossa atividade é como ir às compras, diz ele. Uma atividade feita nos padrões de ir às compras. O código em que nossa política de vida está escrito deriva da pragmática do comprar. Não se compra apenas comida, sapatos, automóveis ou itens de imobiliário. Há muitas áreas em que precisamos ser mais competentes e cada uma delas requer uma compra. Vamos às compras pelas habilidades necessárias ao nosso sustento e pelos meios de convencer nossos possíveis empregadores de que as temos. Vamos também às compras pelo tipo de imagem que gostaríamos de vestir e por modos de fazer com que os outros acreditem que somos o que vestimos. por maneiras de fazer novos amigos que queremos e de nos desfazermos que não queremos mais. Pelo modo de atrair atenção e de nos escondermos do escrutínio dos demais. E assim ele segue. Então isso eu acho interessante trazer para que a gente reflita como nós estamos nos comportando. porque volto a falar, e Joana trabalha muito isso, a questão é nós sabermos usar o caminho do meio. Porque senão o resultado é que o indivíduo se entrega a viver apenas o presente e o prazer, o consumo e o individualismo. E às vezes mascarado em posturas que não têm a ver com o consumo monetário propriamente dito. As pessoas se encontram perdidas, atropeladas pela correria da vida, num lugar onde não há tempo do encontro verdadeiro, para o entendimento e para a paz. Então algumas questões que nos atravessam, a fragmentação, a hiperespecialização, a depressão, inflação, a perda de energia, os jargões, a violência, e assim a gente pode ir seguindo. Vou tentar aqui voltar a compartilhar, vamos ver se a gente agora segue, mas se não me avisa, porque não tem mais movimento por enquanto na imagem. Então Joana vai nos propondo essa necessidade do homem contemporâneo de passar de uma consciência reativa, limitada e discriminatória, para uma consciência reflexiva, um ser consciente. Para nós entendermos como é que a gente pode então deixar de reagir, de projetar, de colocar no mundo as nossas questões, e de realmente refletir a respeito daquilo que nós somos, do que nós devemos e podemos fazer, do que não nos convém, e assim irmos criando consciência. Em vários momentos da obra, Joana diz, é uma outra forma da gente ver a reencarnação, que não contradiz as demais, que nós viemos ao mundo, espíritos, encarnamos para criar consciência. E ela lá no ser consciente, na introdução desse livro, traz aquela passagem tão linda, em parte, digo aqui, mas que vale a pena ler, onde ela diz que o ser consciente não se culpa, nem se desculpa, se descobre, e começa, de onde nós começamos? Com esse movimento todo de autotransformação, começa de onde estiver. Nem olhando para um passado de culpas, que todos nós temos, nem para um futuro, que é o por vir, que é o devir, mas que é incerto. O que nós temos é o presente. E nós não devemos reagir às questões que a vida nos traz, e sim refletir a partir daí, porque tudo vem para o nosso bem, tudo vem para que a gente consiga realmente se desenvolver, se transformar positivamente enquanto seres espirituais. Então, para a mensageira, o homem deve adquirir o conhecimento para levar-se, elevar-se do ser bruto, tornando-se detentor da consciência. E não basta, como diz a mentora também em outro momento, e aqui o nosso autor repete, não basta conhecer, mas também viver a experiência de ser o objeto conhecido. Não somente conhecer de fora para dentro, mas vivenciar o que é conhecido, incorporando a sua realidade. Então, o que a gente deve se perguntar é, nós estamos vivenciando o que nós conhecemos? Nós estamos realmente dando testemunho da nossa encarnação, carregando a nossa cruz? E essa frase, ela é de Jung, eu acho ela muito interessante, porque ela é muito clara. Porque, no final das contas, nós vamos ter que dar conta da nossa vida. E ele diz que a sua vida é o que você tenta viver. Ninguém pode vivê-la por você ou em seu lugar. Se eu tentasse induzi-lo a algo, diz o Jung, seria a minha vida e não a sua. Quando você morrer, ninguém mais morrerá por você ou em seu lugar. Esse será um assunto inteira e exclusivamente seu. Então, o Jung e a Joana trabalham muito essa questão da individuação, que é nós nos tornarmos aquele ser que nós já somos em semente, integrando todas as nossas potencialidades e nos tornando inteiros, integrais, como nós temos Jesus, Jesus enquanto homem, o exemplo maior de homem integral. Mas nesse caminho, às vezes sem perceber, por inconsciência, por uma infância espiritual psicológica, nós acabamos terceirizando a nossa vida. E claro que a gente deve ter fé e confiar em Deus acima de tudo. Mas cabe a nós vivermos a nossa vida. De outra maneira, nós não teríamos, dentro da perfeição da obra, sido criados simples e ignorantes para arrumarmos a plenitude e nos encontrarmos com o Criador inteiros. Na perfeição divina, ele teria já nos criado prontos. E por que que isso é assim? Justamente pela perfeição da obra, para que a gente vá se conhecendo, se descobrindo e entendendo que nós podemos dar conta da vida. E às vezes a gente esquece disso. Então nem uma arrogância, uma onipotência, nos colocando acima de Deus, mas nem uma inferioridade, uma menosvalia, nos colocando como se nós não tivéssemos capacidade de lidar com a vida. E não adianta só comprar coisas, não adianta só conquistar, não adianta só termos o sucesso dos homens, o sucesso do que a sociedade entende por sucesso, mas o verdadeiro sucesso é o autodescobrimento. E ele não se dá se nós não passarmos pelo auto-amor, pelo auto-perdão, pelo trabalho interno. Tanto que também Joana de Ângeles, e só um parêntese, Joana de Ângeles a todo momento traz como exemplo Jesus, ela fala de Jesus, através do olhar dela, que é o olhar psicológico, mas se não não seria assim, o fato de que nós temos amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, como esse mandamento que resume toda a dinâmica, toda a estrutura, o ensinamento de Jesus. Nós precisamos aprender a nos amar, para de fato mais inteiros amarmos ao nosso próximo, e entendermos o amor divino, que já é, já é completo. Nós não conseguimos ainda sentir a imensidão pela nossa envergadura moral no momento. Então não se trata de egoísmo, pelo contrário, a caridade, a ajuda ao próximo, sempre é bem-vinda e deve ser feita, mas de não se abandonar dentro de um vitimismo e de uma menos-valia, que vai contra a divindade, contra a gratidão. Joana trabalha isso também muito na psicologia da gratidão, porque se Deus é perfeito, onipotente, onipresente, e nós acreditamos, eu parei um pouquinho, porque na verdade nós sabemos, eu me lembro quando Jung diz que não é questão de acreditar, é saber, mas como, se nós sabemos e entendemos Deus e confiamos, nós não somos gratos e felizes pelo que somos. é uma ingratidão com o Criador, não nos aceitarmos do jeito que nós somos. Isso não quer dizer atuar as nossas partes que devem ser integradas, mas olhar para elas com cuidado, com carinho, com responsabilidade, reparando equívocos, mas jamais terceirizando a nossa vida, porque ninguém vai morrer no nosso lugar. E no momento em que nós sabemos que nós somos energia pensante, nós que vamos ter que lidar com isso quando a gente desencarnar. Então a Joana de Angelis traz muito também essa questão, quando ela fala que essa ótica espírita da psicologia, o que ela apresenta de novo é esse fato de estudando o homem na sua condição de espírito eterno e apresentando uma proposta de um comportamento filosófico, idealista e imortalista, auxilia na equação dos problemas, sem violência e com base na reencarnação, apontando os rumos felizes que deve seguir. E aí essa segunda resposta sobre o motivo da série psicológica, eu acho que ela é bem importante, quando a gente fala no homem contemporâneo. A perspectiva que a mentora traz, tenta trazer, é de tirar o espiritismo da casa espírita, dos teoremas, e levar essa mensagem para o mundo onde o homem estiver. Porque retirar da casa espírita no sentido simbólico, porque é claro que é bom que a gente tem esse momento de comungar, mas que ele não fique encarcerado lá. Onde nós formos, nós devemos estar vivendo o evangelho. E se necessário, usar palavras. E às vezes a gente se esquece disso. Então, essa é uma questão primordial. Colocar as bases da doutrina espírita no pensamento social para mudar a sociedade. E esse é o grande desafio. Lembrando que as mudanças, elas ocorrem de fora para dentro, visualmente, mas as mudanças realmente, quando paradigmas são quebrados e quando elas realmente vêm para ficar, elas são de dentro para fora. Muitos de nós mudando, acaba mudando o coletivo como um todo. E aí ela vai trazendo que esse ser que se reconhece problematizado, ele foge da responsabilidade de enfrentar culpas e desafios. E vai transferindo para os demais que são considerados inimigos e perturbadores da sua paz íntima. Então, aí a gente tem esse movimento tão comum nos dias de hoje. Tanta coisa triste acontecendo, mas também tanto movimento de união, mas quando a gente vê a guerra, a miséria, a doença, os governos e os governantes se equivocando em suas condutas, a gente, de alguma forma, projeta tudo o que acontece de ruim lá fora. E coloca daí isso como perturbador da nossa paz íntima. vejam que eu não estou dizendo que isso não nos afete, não nos atravesse, mas pode alguém perturbar a paz íntima daquele que confia em Deus e que é grato pela obra? O que que ocorre que nós achamos que existem injustiças na Terra? qual é o nosso entendimento da doutrina espírita, da reencarnação, da lei do livre-arbítrio e do amor incondicional do Criador quando nós olhamos para questões que são dolorosas. Estou dizendo que não são dolorosas para quem vive e nós também as vivemos, mas quando nós colocamos como injustiças, não existe injustiça. existe essa chance de reparação e claro que existem situações onde irmãos se equivocam, sim, mas ninguém está desamparado dentro da misericórdia divina. Que nós nos equivocamos, sim, e esse é um grande problema. Enquanto sociedade, enquanto coletivo, essa nossa falta de percepção, de entender quais são os valores perenes, os valores espirituais, os valores de alma, nos fazem enquanto sociedade optar de forma extremamente equivocada, nos colocando em situações extremamente comprometedoras. Mas, mesmo nessas situações dolorosas, a misericórdia divina está ali, orando e amparando, basta que a gente peça, pedir e obterei. Então, olhar para o mal no mundo e entender que existe o mal no mundo e que ele tem cara, tem cheiro e a gente é atravessado por ele, faz parte da nossa encarnação e faz parte da nossa tomada de consciência, mas que a gente não transfira as nossas mazelas para a dor que está existindo no mundo e que sejamos nós, espíritos veículos propiciadores da paz, da harmonia e da confiança no Criador. Agora, vamos ver se depois desse aqui eu sigo passando e a Joana fala que é inevitável que a gente trabalhe nesse movimento de erro e acerto uma vez que nós estamos no mundo de provas de expiações em transição para um mundo de regeneração dentro desse momento de transição planetária, mas se nós pegamos esse momento de provas de expiações agora transição e regeneração em todos eles o mal está ali. Provas de expiações o mal predomina e regeneração o mal existe. Então, enquanto nós nos movimentamos nessa gamassa celular nós estamos nos defrontando com as consequências das nossas realizações passadas que vão impondo compromissos reparadores quando a gente se equivoca e estímulos de crescimento quando nós nos mantemos dentro dos padrões do equilíbrio e do dever. Então, é natural esse movimento. A questão é como é que nós estamos nos comportando em relação a ele. Passou, gente? Passou, Regiane, o seguinte? Acho que não. Tá. Eu acho, Guadalupe, que tu tem que ir lá em cima em apresentação de slides e clicar de novo ali, não? Não, sabe o que que eu acho que é? Parei que a gente já continua aqui. Eu acho que como tem movimento ele fica mais pesado. Passou agora? Passou. Passou. Eu acho que como são slides com movimento ele fica muito pesado e demora. É que eles são tão bonitinhos. mas vamos lá. No Em Busca da Verdade, a Joana vai trazer que essa conquista da consciência iluminada, ela rompe com a cadeia de sofrimento, o que representa manter uma conduta superior, elegendo o que fazer ao próximo conforme recomendava Jesus. Então, o homem pós-moderno tem o exemplo de Jesus. Nós temos o exemplo de outros seres encarnados aqui de extrema que viveram sua encarnação de uma forma muito íntegra dentro do auxílio ao próximo. Mesmo que isso fosse pago entre aspas com o desencarno. Mas a gente sempre pode escolher. A consciência reflexiva ela pode escolher. A consciência reativa, como o nome diz, reage sem tomar as rédeas do que está acontecendo. E Jesus trouxe essa questão para nós dentro de todas as suas atitudes porque ele nunca foi conivente com os equívocos. Ele nunca julgou ninguém, mas ele esteve sempre ali amando e amparando sem despotencializar aqueles que se aproximavam dele e sem ferir o livre-arbítrio. então é um grande exemplo para nós. James Hollis que é também um analista junguiano ele nos diz que essa questão de mudar as nossas atitudes é muito difícil e ele diz assim que reconhecer a inevitabilidade da mudança e seguir seu fluxo é uma sabedoria sutil e necessária mas a nossa tendência natural é resistir à destruição daquilo que conseguimos realizar. Então vejo internamente a gente faz todo um movimento para tomar lugar no mundo na jornada heróica da alma que a gente vai ter um encontro mais adiante falar um pouco sobre isso e é um movimento que tem a sua validade tem a sua razão de ser mas que também chega um momento em que a gente precisa entender o que está acontecendo ali e é tempo da mudança é tempo de rever nossos valores de entender que uma coisa são conquistas materiais outra coisa são conquistas espirituais e que obviamente elas não precisam estar separadas e sim entrelaçadas mas dá muito medo de mudar dá muito medo de mudar de padrão mesmo que psicológico e que não tenha nada a ver com conquista material então é muito mais fácil eu dizer que eu não posso do que eu tentar olhar para um lugar onde eu consiga tomar as rédeas da minha vida ou é muito mais fácil eu dizer que a minha família não funciona sem a minha ajuda e que por isso eu me deixei de lado do que eu perceber que a minha família sim tem condições de caminhar junto comigo e nesses movimentos às vezes a gente vai colocando fardos pesados nos ombros dos outros que são nossos e que se a gente assumir eles não são pesados são fardos leves são o motivo de nós estarmos aqui mas a gente tem muito medo muito medo da mudança mas também Joana diz lá no Vida Desafios e Soluções que existe na vida esse psicotropismo superior que vai propelindo os seres a crescer a se direcionar no rumo do pensamento causal e organizador de tudo dizendo de outra forma existe esse deutropismo nós inevitavelmente chegaremos à plenitude nós temos esse magnetismo de nos aproximarmos do criador a questão é que às vezes a gente entende equivocadamente o que vai na nossa alma nos nossos sentimentos pela falta de trabalho com sentimentos e com as emoções justamente pelo medo de confrontar com o nosso mundo interno e às vezes a gente coloca então os valores como eu trouxe ali antes citando o Zygmunt Bauman em questões que são impermanentes e aí a gente acaba caindo nessa dinâmica do vazio existencial onde entre outros livros a Joana de Angeles trabalha também no Homem Integral quando ela fala sobre a questão do ter ao invés do ser dessas conquistas que vão fazendo com que o homem se não estiver percebendo a si mesmo entenda que é o que conquistou e não que é aquilo que se dispôs a ser aquilo que Deus planejou para si que é um ser imortal que tem que desenvolver as suas aptidões os seus atributos que não morrem então quando a gente desencarnar o que que vai junto e se Deus nos chamasse hoje como seria nós teríamos arrependimento como é que funcionaria isso para nós a gente já tem aquela passagem lá no evangelho de de Santo Agostinho quando fala das reflexões no final do dia para que a gente vá então se aprendendo a se transformar no homem de bem no verdadeiro espírita e ele cita a determinado momento e se Deus me chamasse hoje como é que seria então essas reflexões elas servem muito para a gente ir se conhecendo mas tem as lutas da vida a vida é feita de lutas lutas feitas de conflitos entre o que a gente desfruta e o que a gente quer entre o que a gente tem e o que a gente pode e deve conseguir e Joana também diz que luta é vida e vida é amor e que a gente só tem essas lutas da vida porque equivocados dentro do nosso livre-arbítrio a gente ainda está aprendendo a amar mas o que que acontece lá em triunfo pessoal as citações que tem páginas são da série comemorativa da Joana de Angeles mas o que que acontece lá em triunfo pessoal ela nos diz que as personalidades frágeis que também somos nós tentando não ser elas relutam como a gente estava comentando através da fala do James Hollis em manter a existência nos velhos padrões evitando assumir uma nova realidade mas é uma realidade que está aí nos chamando né por que esse medo por que esse medo se a nossa vida não está ameaçada uma vez que nós somos espíritos mortais então do que que a gente tem medo da mudança que a gente tanto perde e aí com essa fragilidade essa dificuldade de assumir uma nova realidade nós perdemos a claridade que vem justamente do alto crescimento e da vitória sobre as paixões afligentes porque a gente não pode se iludir pensar que isso vem sem sangue sem suor e sem lágrimas e a Joana compara essas tomadas de consciência no autodescobrimento a partos doloridos mas o que que nasce de um parto se não é uma criança é vida pura então sim é difícil é difícil olhar para as nossas questões mas é muito engrandecedor no momento que a gente primeiro sabe que Deus nos ama do jeito que nós somos todo mundo sabe como nós somos se nós formos usar o todo mundo enquanto a realidade espiritual que é a nossa então esse jogo de aparências é só para nós mesmos então o que que nós estamos esperando de onde vem esse medo né e só a necessidade aguda Jung diz que é capaz de despertar a personalidade humana a personalidade em desenvolvimento ela não obedece a nenhum capricho ou discernimento apenas a pura necessidade a força motivadora da fatalidade interna ou externa então isso também é muito verdadeiro porque a nossa tendência é ficarmos ali quando está tudo bem ficarmos né como a gente diz dentro da da análise Jungiana ficar ali no colinho da grande mãe né aquecidinho é bom é um conforto mas chega um momento em que é preciso que a gente é ter a nossa parte na obra né a nossa contribuição na obra do criador que passa por olhar para nós e contribuir também com o todo Jung diz que a individuação que a gente vai correlacionar aqui apesar de não ser sinônimos mas para para vocês entenderem quem não tem familiaridade a gente pode correlacionar com a reforma íntima a individuação não não tira o homem do mundo pelo contrário nós vamos inteiros para o mundo né mas ir inteiro é algo que se faz depois de um trabalho é com sangue sobra e lágrimas como eu falei um trabalho interno onde nós reconhecemos aquilo que é desajeitado em nós e desajeitado não quer dizer ruim né apesar da gente também ter que enfrentar tudo aquilo que nós fomos fazendo em outros momentos isso é sempre enfrentado com amor não existe punição se não a da nossa consciência a divindade e os espíritos superiores eles são amorosos então essa questão de punição de castigo ela vem de nós do jeito que a gente entende as questões que a vida nos traz mas essa busca do ser interior lá em psicologia da gratidão ela fala que essa busca do ser interior que se liberta das paixões constitui então a grande luta da vida e vai nos erguendo das baixadas dos desejos mais perturbadores como aos patamares elevados da consciência e lá vou eu com meu slidezinho até vou parar de compartilhar aqui né gente pra botar numa pra botar deixa eu ler aqui depois eu paro mas aí a Joana também diz que essa questão né é necessário a gente passar por todas as experiências da vida é experimentar as dificuldades e acertos sofrer perseguições e ser eleito porque tudo isso faz parte da constituição arquetípica da evolução e ninguém vivencia um estágio sem passar pelo outro a gente não vai se iluminar só imaginando existe um caminho e a gente deve aproveitar sorver esse caminho porque são essas necessidades e capacitações que desenvolvem os sentimentos essa dificuldade tão grande que a gente tem de desenvolver os sentimentos que vão aprimorando a nossa visão em torno da vida vão nos amadurecendo psicologicamente e trabalhando o self que é o espírito imortal né a fim de que os seus valores profundos abram-se em benefício da individuação então aqui vou eu de novo já sei que na na próxima aqui não vou botar pronto nessa luta Joana diz lá no desafio desculpa espero que seja feliz nem indiferença e nem confronto perturbador a gente tem que caminhar entendendo essa amorosidade essa paciência o tempo de cada um não é uma corrida não é uma corrida para chegar aos mundos de tosos é essa esse processo de autoconhecimento que se dá na caminhada e a Joana também diz que a vida não exige dor mas brinda amor a primeira a dor é a experiência para vivenciar o amor que não tem sido valorizado como necessário e finalizando aqui então eu vou trazer essa essa passagem tão curta de Joana mas que eu acho tão significativa ama sem aguardar resposta serve sem pensar em recompensa porque no final das contas é para isso também que nós estamos aqui como ela fala em uma outra escrita dela a partir de Jesus esse aprendizado de servir perdoar e amar onde o serviço o amor e o perdão devem fazer parte do nosso dia a dia então gente é isso acho que é o principal que eu gostaria de trazer hoje dentro dessa visão do homem contemporâneo do homem pós-moderno e das nossas reflexões no dia de hoje é nós entendermos o amor de Deus do jeito que nós somos nós entendermos que nós temos capacidade de dar conta da nossa vida e que não devemos deixar o nosso irmão sem estender a mão é nessa troca é na relação que vai se dando o trabalho interno não é sozinho e também essa reflexão de que nós que já é chegado o tempo de nós colocarmos em prática tudo que nós sabemos em prática conosco e em prática no mundo realmente vivenciando tirando o movimento espírita das casas espíritas e levando o espiritismo no nosso coração onde nós estivermos a lei do amor ela deve imperar em cada ato nosso partindo já do princípio e da lembrança que nós somos amados do jeito que nós somos e que é a nossa missão enquanto seres encarnados aqui na terra aprender a amar em última instância bem então estou vendo aqui que faltam uns minutinhos para a gente fechar as duas horas eu vou deixar aberto para perguntas e depois eu coloco então esse material para a disposição mas vou deixar aberto para perguntas para o pessoal a Rejane fez umas perguntas né Rejane no encontro anterior achei bem interessante assim eu confesso para vocês que a pergunta que eu deixo para todos pensando agora é isso é nós nos perguntarmos o que eu estou fazendo aqui na terra qual é o sentido da minha vida quem eu sou e nos lembrarmos a todo momento que nós somos seres espirituais encarnados na terra vocês podem fazer fila não precisa falar todo mundo junto muito lindo Guadalupe agradecemos imensamente e na tua fala ali eu me lembrei do Paulo Estevam quando Paulo perguntou para Abigail o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos designos do Cristo e ele ia perguntando e ela ia respondendo e as respostas eram curtas com palavras que lembram muito a tua fala ama trabalha espera e perdoa a gente eu acho que isso e vejam só todos nós aqui a gente tem isso em comum é muito bom estudar aprender e muito necessário a instrução é extremamente necessário então por favor eu estou reforçando isso porque para ninguém entender errado mas a simplicidade acaba sendo a nossa busca então tudo isso no final das contas é uma forma da gente tentar entender melhor a obra como um todo e é tão bom quando a gente estuda e quando lê que vê que vários espíritos encarnados ou desencarnados vários irmãos trazem através dos seus olhos das suas lentes como eles vivem Deus internamente então é muito lindo a gente perceber que por trás do estudo por trás da palavra seja uma palavra mais amorosa ou mesmo de sofrimento então ser ali se manifestando e contando para nós como é o seu jeito de entender o amor divino né então eu acho isso muito bonito porque realmente não existem palavras para que a gente consiga expressar tudo que a gente anseia né então a gente tem que indo aos poucos ama serve perdoa né eu queria fazer um comentário deixa eu ligar minha cama é é impressionante como a gente estuda ler as obras do André as mensagens do Emmanuel e agora as obras da Joana de Ângeles e como a gente sempre volta para os ensinamentos de Jesus ele passou tudo se a gente volta para o evangelho todos esses ensinamentos ele exemplificou ele com um vocabulário bem simples com as parábolas ele ele vivenciou para a gente né a paz interior ele sendo crucificado completamente em paz até lá na cruz pai 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 perdoa eles não sabem o que fazem quer dizer tudo se a gente volta para o evangelho a gente vê que ali já estava ele conseguiu vivenciando naquele povo entre aquele povo bárbaro e extremamente simples ele conseguiu passar esses ensinamentos todos para a gente hoje a gente tem muito mais obras tem capacidade de se aprofundar muito mas a gente o básico está tudo ali né é até não sei se ainda existe essa essa confusão né espero que não mas para mim nunca existiu mas assim até em alguns momentos houve um entendimento parcial de que seria Joana e Jesus né não no sentido de colocar os dois no mesmo lugar mas como se ela trouxesse uma outra história uma psicologia apartada da doutrina espírita né e não é isso Joana traz Jesus André Luiz traz Jesus Emmanuel traz Jesus né então é isso claro são lugares pontuais mas ela não está trazendo uma psicologia né eu falando dela porque é através do viés que eu estou conversando com vocês aqui e ela né eu tenho muito cara assim no coração mas ela ela é muito clara ela está trazendo a mensagem de Jesus então na verdade bem como tu falaste né Ângela é é isso né são vários irmãos de coração gigante tentando nos mostrar através dos olhos deles a obra do criador e tudo que Jesus em tão pouco tempo nos ensinou né então ela traz que ela traz toda a obra dele dela é sobre Jesus né se a gente for ver Emmanuel for ver enfim mesmo né André Luiz tem esse esse viés da medicina mas é ele que nos ele realmente nos governa né no bom sentido posso dar uma palavrinha claro deve é que primeiro muito obrigado eu adorei a palestra e o ensinamento de trazer tanto sobre o Joana em diferentes aspectos e ligando ela com o Jung que eu acho que muita gente não percebe como ela e Jung estão conectados mas o que eu adorei e que anotei aqui queria repetir talvez pra mim mesmo mas como a conclusão que você fez Guadalupe quando você disse que nós temos que estar conscientes do amor de Deus das nossas capacidades porque se somos filhos de Deus somos capazes temos ele dentro de nós e você não falou exatamente assim eu estou interpretando e ter o amor como prioridade pois é isso que Jesus veio nos trazer então o homem contemporâneo ele se perde talvez porque ele esqueça disso ele esquece quem ele é como filho de Deus é é muito tem esse lado muito triste da nossa situação enquanto humanidade que a gente sabe bem assim por tantas coisas que está passando e e é um homem que perdeu o endereço de si mesmo que está buscando lá fora o que tem que olhar é uma guerra interna que está e aí eu falo guerra porque a gente tem essa questão da guerra mas também das doenças enfim agora junto com isso me vem muito essa questão de que nós a todo momento podemos escolher a todo momento a gente pode escolher tem os grupos de oração a gente pode escolher orar a gente pode escolher vibrar pelos irmãos então essa questão de a todo momento nós podermos escolher eu acho muito importante porque a gente passa com situações muito difíceis o momento de transição ele é muito difícil né mas pra que lado a gente vai por que que a gente vai se conectar com algo que não vai trazer nenhum fruto então por mais difícil que seja pra nós eu acho importante quando a gente consegue já ter uma consciência um pouco mais reflexiva que a gente busque amparar né seja com algum ato material quando possível seja com a oração seja com uma uma sintonia mais benéfica porque apesar e a gente vê tanto tanta ação espiritual benéfica também nesse momento né e apesar da situação assim realmente ser muito difícil a gente vê a mão de Deus a toda hora ali operando em favor de nós enquanto humanidade e aí a gente estuda né só pra completar meu raciocínio a gente estuda que somos o que pensamos né somos energia pensante né digas-me o que pensas e te direi com quem andas como diz Emmanuel né e nós atraímos através do pensamento através das forças da alma pensamento sentimento e vontade o mundo a nossa volta então se a gente sabe a teoria que a gente use a teoria na prática e mesmo nesses momentos mais difíceis que a gente seja essa gotinha no oceano que vibra em favor do próximo e de si mesmo né de si mesmo não no sentido egoísta mas no sentido de realmente se tornar um veículo do amor e da bondade porque a gente a todo momento pode escolher né e claro que na prática não é fácil às vezes a gente vai dar uma né vai cair num buraco levantar porque tem questões geralmente familiares ou mesmo né outra dinâmica que são difíceis a gente sabe que são difíceis mas a gente precisa lembrar que tá sempre um parado né então são coisas simples eu volto a simplicidade né que a Andréia trouxe mas que a gente precisa lembrar daí a parte do intelecto né da gente se puxar pra aquele lugar né mesmo quando tá difícil temos duas pessoas com a mãozinha o Yosef depois a Cláudia não sei se você vê as mãozinhas agora que eu vi eu tava concentrada sim diga Yosef muito obrigado Guadalupe gostei muito da sua exposição amei mesmo porque você utilizou a frase da João de Ángeles e compõe tão belo toda essa palestra né que me assim chamou muito a atenção quando você falou que temos medo de mudança né e também como também vários psicólogos falam que temos medo de amar na nossa sociedade eu penso também que somos de alguma forma cômodos então está bem por enquanto assim sabendo sobre essas necessidades como como falar você falou né somos filhos de Deus temos em nós essas sentidas divinas mas ainda nós estamos conscientes bastante sobre isso né então entrando no mundo material encarnados esquecemos das muitas coisas que talvez programamos antes de reencarnar o mundo nos desvia para vários outros caminhos interesses muitas vezes então se perdemos de alguma forma às vezes tempo aqui oportunidade valiosa também mas esse medo de mudança é em nós básico porque desconhecido tudo nos faz medo deixar como Jesus nos convidou deixa tudo siga-me isso que desafio também para para todos porque deixar tudo como nesse mundo material como que vou existir mas também não é dessa forma de deixar não ficar ligado a preso na matéria mas saber de utilizar como sabedoria porque matéria recursos materiais como dinheiro é necessário para a vida mas vida não deveria ser para esses recursos só então eu não quero falar muito mas muito muito obrigado por ter muito que agradeço contribuição diga Cláudia depois eu faço algum comentário vou ouvir vocês dois senão só eu falo acho que tem que tirar mudo tá no tá no mudo ainda desculpa deu deu obrigada o Guadalupe pela sua explanação você abordou sentimentos muito grandiosos como o amor a gratidão né que nós não eu tô interpretando que nós não precisamos não não precisamos pensar em termos de recompensa né nós não temos que pensar nisso em recompensa façamos o bem sem ver a quem né sem olhar a quem mas o eu quero lhe perguntar uma coisa aliás gostaria que você comentasse sobre o Jay Hollis que você colocou a nossa ele colocou né a nossa tendência natural é resistir a destruição daquilo que conseguimos realizar eu fiquei bem atenta a essa essa colocação né e resistir a destruição daquilo que conseguimos realizar você poderia falar um pouquinho sim isso tá dentro de um contexto maior né porque isso é muito mais um sentimento do que uma verdade então quando a gente busca a individuação busca integrar nossas partes não é negar quem nós fomos e não é destruir tudo que nós já conquistamos mas é é entender que tudo aquilo deve operar em nosso favor e não nos tornarmos escravos das nossas conquistas que são impermanentes né então isso é um sentimento de destruição que tá muito relacionada a destruição de padrões né então é eu usei ali o exemplo né da família vamos a um exemplo do trabalho né então é por exemplo né eu eu galguei tô pensando agora aqui toda a minha vida focada no trabalho né e me tornei uma CEO de uma grande corporação enfim mas eu envelheci né e às vezes eu vou e aí chega a hora de alguém me substituir porque é da lei né da lei da e às vezes eu sinto isso como destruição como se eu fosse o meu cargo né ou quando um filho sai de casa e eu sinto como se tivesse destruído o meu trabalho de mãe tô dando alguns exemplos pra gente pensar porque isso é muito complexo e é dentro da dinâmica de cada um mas quando a gente fala de desse medo de destruição é uma destruição de padrões porque a fé acaba sendo um salto no escudo né e tu e tu rumar ao teu futuro dentro dos valores permanentes e da individuação e de se tornar um ser mais completo né porque o objetivo da individuação não é a perfeição mas é a completude isso requer que tu deixe pra trás algumas coisas mas não é te deixar pra trás né então não é negar a ti mesmo mas é um trabalho onde algumas coisas não servem mais alguns padrões precisam ser realmente desmanchados pra que surja um novo ser em ti né e aí a Joana traz como a questão do parto né então é nesse sentido mas a gente sente como se o mundo acabasse né como se destruísse tudo e a gente se esquece como o meu valor não tá em mim no meu Deus interno e ele tá lá fora seja no que for trabalho família é é um cargo na casa espírita seja o que for né vamos botar o espiritismo junto como eu tô projetada pra fora quando eu perco aquilo ou quando eu ou quando eu penso em que pra fazer isso eu perco aquilo eu sinto como se eu tivesse sendo destruída mas é é uma sensação ilusória né é um medo irreal porque é é um padrão que tá se desmanchando porque por algum motivo já não serve mais e aí vai a nossa falta de confiança em Deus também né isso não quer dizer só completando né porque tudo é tão complexo e não quer dizer aceitar tudo da vida do jeito que for né mas ter essa reflexão né e não essa reação não para aí vamos ver o que que isso tá querendo me dizer né não é assim mas por que meu Deus o que que tá acontecendo vamos olhar o que que isso tá querendo me dizer né e aí a gente geralmente vai é vai ser difícil vai se sentir mais perdido mas aí a gente tem a oração a gente tem a meditação a gente tem esse potencial de um ser com consciência reflexiva que pode pensar sobre si mesmo e ao invés de reagir né parar um pouquinho e avaliar a situação e pensar né não mas para aí né se eu perco esse emprego eu continuo viva né por exemplo né para aí eu envelheci mas isso é ruim não que bom né que eu tenho que dizer eu agora tô num lugar onde eu posso ensinar onde eu posso colaborar de outra forma então a gente perceber que não é só o corpo que tá habitando só a casa só a família nós somos muito mais do que isso e que cada fase e momento da vida tem uma razão de ser né isso é finalizando principalmente as questões ligadas a velhice ou a terceira idade que a gente vê que em geral são muito difíceis mas que bom né é bom quando a gente tem um corpo jovem é bom mas como a gente não sabe coisa né é bom é quando a gente tá em plena carga de trabalho e conquistando e bens materiais é bom mas que tempo a gente tem pra fazer coisas que a gente às vezes deixa de lado então é quando se chega né nessa segunda metade da vida é um lugar de um grande valor que em geral a gente não reconhece né a gente não reconhece o tanto que tem e se sente destruído quantas pessoas infelizmente como eu trabalho com imagem batendo várias pessoas por dia quando tem uma certa idade é conversam comigo como se fosse um fim um horror né e e claro que não ali não é o lugar de falar sobre isso mas assim que bom né porque também ele tem um ser que pode contribuir que o corpo é secundário né não tá preocupado se tá né se a roupa tá bem tá assim ou tá assada né e é um ser que tem outros valores que já cumpriu a jornada do herói e que tá agora na jornada iniciática né tá podendo dar de si contribuir então tudo né tem o seu valor e a gente se sente destruído né a gente se sente mas é uma ilusão uma ilusão não é não é objetivo isso isso é da subjetividade do ego tá bem gente eu eu acho que vamos muito obrigado pela resposta é só uma mudança de padrão né no caso é mas a gente sente porque é o ego que sente né o ego é como eu me enxergo e o self é o espírito imortal então o ego quando ele resolve que ele é o todo né que tá abafando ele se sente destruído né porque ele não se conecta com o espírito que na verdade é o que ele é como um todo né sendo o ego só uma forma de nós espíritos nos manifestarmos uma forma bem importante mas aí já é né já é tá bom muito obrigado é uma destruição subjetiva né gente temos que acabando né passamos uns minutinhos não tem problema tá bem vamos fazer nosso encerramento então eu quero nunca vai ser demais agradecer por vocês a oportunidade de trazer voz ao que eu acredito e tô tentando aprender assim como vocês né lembrando que aqui é a minha fala então busquem né os livros da Joana os livros do Pentateuco porque vocês tem uma pessoa que nem vocês falando né e no mesmo grau evolutivo mas assim falando de coração então é busquem qualquer dúvida é claro que a gente pode ir conversando mas mas busquem também vocês a informação na fonte que é o melhor lugar e vamos todos então aprendendo a viver no coração isso então muito obrigada gente eu vou fazer uma oração de serra muito obrigada viu muito obrigada foi muito lindo o que eu achei interessante foi a você falar que é necessário passar pelas dificuldades porque com as dificuldades nós aprendemos não é temos mais experiência né e na hora que estamos sofrendo é a hora que nós devemos ter mais paciência com Jesus é é nós não estamos nunca desamparados né mas aquela passagem é muito linda mesmo é é lá do Em Busca da Verdade onde ela trabalha as parábolas de Jesus vamos agradecendo obrigada a equipe espiritual que nos ampara nos assiste a todos os momentos e que cada um possa sair desse encontro com as suas esperanças renovadas protegidos e que possam durante todo esse tempo que se segue refletir a respeito daquilo que aqui conversamos e levar dentro de si o melhor da divindade que é o amor incondicional a todos os momentos gratos pela oportunidade de aprender a servir a perdoar e a amar pedimos então o encerramento do nosso encontro no dia de hoje e que seja feita a vontade do Pai hoje e pra todos sempre que assim seja tá bem gente uma alegria estar aí com vocês até a próxima na próxima meus slides não vão ter movimento mas eles ficam tão fofinhos eu fico brincando no meu powerpoint mas eu vou cuidar isso tá bom um abração pra todo mundo tchau gente boa noite obrigada 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 boa noite boa noite boa noite tchau oi